Quando tu fica preso a essas cordas do desequilíbrio, teu espírito fica amarrado e não liberto. Tu não consegue entender a força deste amor que hoje quer lhe envolver, que hoje quer lhe ajudar. Agora há pouco ouvíamos a falar sobre os ciganos na terra e estávamos a explicar que quando aqui estivemos, muitas das religiões nos rejeitavam, diziam tanto de amor, queriam tanto falar daquele que ensinou a amar, mas quando íamos tentar entender a maneira que eles expressavam esse amor, eles tinham medo. Fechavam as portas, rejeitavam e por mais que tentávamos nos aproximar, não conseguíamos. Quando chegávamos em Notre Dame e tentávamos nos aproximar um pouco mais para tentar ver as manifestações de fé e de amor, muitos receosos não nos deixavam entrar. Por amor esperávamos, por amor não saíamos dali, enquanto também não cumpríssemos a nossa promessa de amor, de agradecer, como sempre fazíamos, a tudo aquilo que nos referenciava o amor. do lado de fora esperávamos anoitecer e anoitecendo bailávamos, cantávamos e toda a colheita que trazíamos de frutos e flores deixávamos à frente desse lugar como um exemplo de gratidão. logo pela manhã, aqueles que abriam as portas viam aqueles cestos enfileirados às suas portas, não agradeciam, achavam ruim, diziam que era bagunça, que era sujeira, e antes de eles quererem tirar, o povo faminto que lá vivia começava a vir de todos os lugares. Alguns iam puxando as flores, outros iam puxando os frutos, os alimentos, e eles se saciavam com aquilo que para nós era gratidão. Aqueles que se diziam religiosos, vendo tudo aquilo, quando precisavam de indagar os homens das leis, dos seus governos, aqueles que detinham o poder, diziam que eles alimentavam os famintos, mas nós não nos preocupávamos com isso. Bastava que aquele alimento servisse a um propósito maior. E o alimento que também nos alimentava saciava aqueles que também precisavam de amor. O amor sempre faz prosperar alegria na vida daqueles que precisam de amor. Aqueles que não conseguiam compreender simplesmente demorariam mais, levariam mais anos para aprender o que é realmente amar. Assim que terminávamos, assim que cumpríamos a nossa semana sagrada, recolhíamos toda a sujeira, todo o restante que poderia estar, untávamos em nossos cavalos, em nossas carroças, e seguíamos felizes, não porque fomos agraciados por alguém, ou talvez entendidos por outro alguém, mas porque tínhamos cumprido o nosso exercício de amor e de amar. às vezes esperamos que o mundo reconheça o nosso esforço, que o mundo reconheça o nosso amor, a nossa verdade, o nosso saber, ou a nossa fé. Mas o mundo ainda é um aprendiz do conhecimento. O mundo está dando os seus primeiros passos na esfera do amor. E somente a prática daquilo que tu aprendes vai conseguir deixar sementes em la terra para que um dia o mundo possa compreender o que é amar. Não espere o mundo te dar, dê ao mundo. Não espere o mundo te entender, entenda o mundo. Não espere o mundo te amar, ame o mundo. É assim que aquele que veio à nossa frente ensinou. É assim que ele mostrou que o reino não era deste mundo, mas se você pudesse trazer dentro de ti este reino de amor, o teu exemplo faria o mundo aprender a amar. Quantos a partir daí não começaram a mudar as suas vidas exemplificando o que aprenderam? Quantos ainda vão aprender com você? Sabe aquela flor que tu colocou na tua janela? Sabe aquela flor que tu colocou no teu jardim? Sabe a pintura que tu colocou na tua casa? Sabe o presente que tu deu aquele que não sabe nem o seu nome, não sabe onde tu mora e nem tão pouco o que tu quer? Todos eles aprenderam contigo num gesto simples o que é amar. O amor o amor não está escrito ainda em todos os livros que existem na terra mas está escrito nos corações de todos aqueles que um dia tiveram contato com ele. O amor não foi ainda pintado em todas as telas mas está desenhado em todas as almas que um dia reverberaram a energia dele. O amor trazido por nosso Senhor não é o amor que vai vir de algum lugar é o amor que já nasceu dentro de ti quando tu foi criado a imagem e a semelhança daquele que sempre nos amou. Perceba que nesse mês uma referência desse amor traz a você a oportunidade de entender a força do que é amar. Ele nos ama Ele nos ama e por Ele nos amar Ele nos dá a oportunidade todos os dias de poder corrigir e de poder acertar. Nunca perca tempo em amar nunca demore para amar nunca duvide do que o amor pode fazer porque o amor é uma parte de você é a melhor parte é a parte que veio de Deus e que junto com Deus irá te ajudar mentalista eu quero amar mentalista eu posso amar mentalista eu vou amar e a tua realização será simplesmente a essência desse amor que Deus bendiga a todos vós outros e graças a